Água, dom da terra e da chuva É a fonte de energia e vida Dá de bar pra todos os seres vivos Molha, rega, limpa e sacia Água, dom da terra e da chuva É a fonte de energia e vida Dá de bar pra todos os seres vivos Molha, rega, limpa e sacia Cuida da água, guarda a vida Pensa na gente Tanta energia Que preservada Cuida da gente Água, dom da terra e da chuva É a fonte de energia e vida Dá de bar pra todos os seres vivos Molha, rega, limpa e sacia Água, dom da terra e da chuva É a fonte de energia e vida Dá de bar pra todos os seres vivos Molha, rega, limpa e sacia Cuida da água Guarda, guarda a vida Guarda a vida Pensa na gente Cuida da gente Tanta energia Que preservada Cuida da gente Cuida da água Guarda a vida Cuida da água Cuida da gente Pensa na gente Pensa na gente Pensa na gente Tanta energia Que preservada Cuida da gente Cuida da gente Cuida da água Guarda a vida Pensa na gente Na gente Tanta energia Tanta energia Que preservada Cuida da gente Cuida da gente Água, dom da terra E da chuva E da chuva E da chuva